Ansioso para o jogo contra o Criciúma, é a temporada que começa a terceira e derradeira para as pretensões de um sonho de Libertadores. Além da Copa do Brasil, vamos estrear na Série A do Brasileiro em breve e, obviamente, a gente quer terminar entre os seis melhores para garantir uma vaga para a próxima Libertadores. E agora na Copa do Brasil, vamos pegar o time do Criciúma e o nosso elenco tem seis novos reforços. Três estão no banco e três como titulares, os dois zagueiros e também o Tiquinho Soares. Só bora então, manos! Quem está curtindo a série já sabe, vem deixando o like e já se inscreve se você é novo e caiu de paraquedas. E virem membro do canal para ter acesso antecipado a todos os novos episódios da Ponte e da série do Perebinha, de tudo que rola aqui no canal, por apenas R$ 4,99. E se você curtiu o patch, saiba que esse é o melhor do mercado para PES 2021. E caso você queira adquirir, é o primeiro link na descrição. Nesse único link tem uma lista completa com outros patches, como o PES 2013, patch para PES 2017 e os option files para a galera do PS4 e PS5. E, obviamente, tem esse aqui que é o Super Patch para PES 2021, mais atualizado com 16 mil faces, mil estádios, 20 narradores BRs diferentes para aquela imersão incrível. Master League Pro, todas as ligas mundo afora, todas as faces de times da série A, série B, os times europeus estão incríveis. Mano, não dá mole. E tem a opção via Pix e via cartão, você escolhe o que você quiser. E qualquer dúvida, pai, chama o Neumar lá no Instagram que eu respondo vocês. Aí tem jogada, vamos lá, marcando o Ponte Preta. O Viseu errou o passe. Ah, não foi nada, velho. Ah, vai tomar banho, cara. Aonde que esse juiz viu falta aí no Viseu, rapaziada? Nossa, foi muita falta. Fernando Sobral foi de trava nele. E agora é uma bola perigosa, vai bater direto. Vamos pegar no manual, no manual de Eguito. Suave. Aí o Tiquinho, veio buscar a jogada. Vamos lá, Ponte. Tiquinho Soares adianta ela para o Benítez. Já tem o Teranzi. Chama na tabela a Segovinha. Puxa. Oi, boa, Segovinha. Achei que ele ia perder, cara. Vamos lá, tranquilo, time. Já vai controlando no meio. A Ponte é posse de bola. O time vai ser bem cadenciado para essa temporada. Vai ser aquele time que não vai ter muita pressa para definir. Mas vai manter uma posse de bola na moral. E aqui tem o contra-daque do Criciúma, Diego Alves. Aí o Benítez, o Biro está passando. Vamos mandar por cima. Bolão para o Biro. Passou o Tiquinho na cara do goleiro. O Tiquinho Soares. É gol da Ponte Preta. Esse cara vai ser artilheiro, irmão. Esquece. Agora temos um centroavante. Bolão do Benítez para o Biro. O domínio do Biro. A excelente jogada também para o Tiquinho. Só bora, Ponte. Terence, bota no chão. Adianta para o Nathanael. Vamos lá, Ponte Preta. Nathanael carrega. Olhou o Terence. Dá para meter um sabucão para o gol. É o que ele faz. Um trabuco, mano. Enche o pé para o gol. Aí o Benítez vem na cobrança. Bola fechadinha. Biro. Tentou, não achou nada. Segovinha está marcado. Tirou defesa. Vamos lá, tranquilo, mano. Vamos suave. Todo mundo marcando. Todo mundo chegando. Olha só. Deu mole e vacilo. Estava no limite para o chute. Juan Santos. Dupla de zaga. Parece que já está entrosada, mano. Os dois zagueiros novos para essa temporada. Os caras já estão se dando bem. Biro abre o jogo. Luan Cândido. Vamos lá, Ponte. Olha o Biro pedindo. Que bola para ele. É só rolar para trás. Não, cara. Era no Tiquinho Soares. Era para trás, mas não tanto. Tem Criciúma. Chegando tem Juan Santos. Zagueiraço. Bora, Ponte. Encaixa esse contra-ataque. Aí o Benítez adiantou para o Tiquinho. Já faz a parede. Volta no Biro. Tabelinha funciona. Vamos, 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 Ponte. Meteu a bola para o Biro. Na cara do gol. É só fazer Biro. Eu esperei o Segovinha aparecer para eu tocar para ele. Mas o Segovinha estava marcado. E o goleiro fechou o nosso ângulo. Chegada do Criciúma. Bola para o Eli Edson. Eli Edson sai para lá, cara. Aqui é Juan Santos na marcação. Chega junto. Hum, quase que eu faço um pênalti. Voltou de novo. Saiu. Tiro de meta. Visão deu foi escanteio. E já cobrado aí pelo Criciúma. Aqui o Sobral tira essa bola. Manda para frente de qualquer jeito. Vai voltando o Criciúma. Os caras estão chegando muito à frente. Estão chamando o nosso contra-ataque, hein. Estão arriscando. Bola cruzada. Tira a defesa. Bora. Se manda. Agora o contra-ataque. Terence para o Tiquinho. Um minutinho de acréscimo. Vem o Criciúma querendo empatar o jogo. Nathanael tira. E vai acabar. Começamos a temporada com vitória. Jogo fora de casa. E Tiquinho Soares, craque do jogo, decidindo. Já estamos aí nos últimos dias da janela de transferência. Eu vou dar uma olhada aí nas ofertas. O Terence, mano. A oferta dele é muito boa, cara. E o Terence está até caindo de overall. Mas vender o Terence agora é sacanagem. Eu nem vou responder aquela oferta. Tem a oferta pelo Elvis. E o Elvis a gente vai ter que vender. Já que ele não quis renovar o contrato. Ih, mano. Vamos lá. Obrigado por tudo, Elvis. Mas vamos ganhando uma grana. E vamos buscar um outro meia atacante. Para meia atacante aí. Para ser um reserva. Ou de repente até brigar como titular. O Bruninho do Vozão. 78 de over. O cara está no valor maneiro. Não tem os melhores overais. Mas para ser jogador e para disputar a vaga. Está excelente, mano. Vamos ver aqui. A multa recisória é de R$ 6,200. Ele não está muito afim de jogar. Mas a gente vai dar uma grana maneira. R$ 5,900 por enquanto. Depois na próxima temporada. A gente renova o contrato. E reduz o salário. E a janela fechou. E conseguimos a contratação, mano. Agora o time ficou mais forte ainda. Temos ali o Benítez e o Teran 78. E agora o Bruninho também. Meia atacante com esse número de over. E eu vou deixar ele aí entre os titulares. Entre as reservas principais. O G a gente não conseguiu vender. Mas vamos ficar desse jeito, né. O G quando tiver oferta a gente mete o pé nele. Para esse jogo da volta. A gente já vai botar o Bruninho para estrear, né. O Benítez acerta para baixo. O Bruninho 50. Então bora para o jogo. Se bora então ponte. O investimento do estádio. Eu acho, mano, que não compensa a gente arrumar o nosso gramado. Porque já é característica. Os jogadores aqui já sabem jogar nesses gramados todos esburacados. E é um benefício que a gente tem contra os adversários. Não vou arrumar o estádio por enquanto. O gramadinho vai continuar desse jeito. E já tem passagem ali o Tiquinho, viu. Se govinha. Vai chegando para a linha de fundo. Ah, mano. Eu esperei alguém chegar. Os caras são lentos. Se govinha é muito rápido. Aí o Terãs. Falta nele vantagem. O cara mesmo que levantou. Que isso. E que bola para o Tiquinho Soares. Vamos, ponte. Vai, ponte preta. Tiquinho. Camisa 9. E mete bola na rede. O cara tem paro. A gente acertou. A gente acertou no Camisa 9. Ai, moleque. Ai, cara. Muito fraco para o Tiquinho. Bola para o Marcelo Hermes. Cruzamento. Diego Alves. Tiramos errado. O cara voltou para o Criciúma. Afasta aí. Defesa. Vai, Diego Alves. De novo, cara. Vamos lá para o segundo tempo. Dá uma controlada. Mas está suave, né. A ponte tem que tomar a virada para a partida e ir para os pênaltis. João Carlos acelera ela para o Criciúma. A marcação da ponte está em cima. Passou batido. Voltou. Mais um cruzamento. O Viseu para no Diego Alves. Cruzamento fechadinho. Bola venenosa. Afasta a zaga, Bruninho. Bota no chão para o Biro. Tem contra. Ataque da Macaca Louca. Olha o Terãs disparando. Pedindo essa. Recebendo na moral. E pode devolver. Mas eu perdi. Ai, mano. Matei o contra-ataque. Afasta a zaga. Chiquinho escora. Terãs domina. Tem passagem do Segovinha. E ele vai, ele vai, ele vai carregando o Segovinha. A linha de fundo rolou para trás. Ela não passa. Agora sim temos centroavante, hein, mano. Chiquinho Soares decidiu as duas partidas. E o time quer mais. Tem tabela, tem bola voltando. Tiquinho, Segovinha. Mandou para o Biro. Ajeitou para o Terãs. Tem passagem ali do Bruninho. Olha o cara dominando. Vai todo mundo para a área. Bruninho espera. Rola no Luan Cândido. Devolve para o Bruninho. Quem é que aparece? Todo mundo ficou marcado. Ih, cara. Tinha sobrado para a gente. Eu achei que não dava. Marcar de boa. Vencemos os dois jogos nessa temporada. E estamos na próxima fase. E senhoras e senhores. Próxima fase da Copa do Brasil. Já estamos aqui no estádio do Vila. Isso é o super pet para PES 2021. 100% atualizado. Incrível, mano. Cada estádio, cada atmosfera única. Que só esse pet tem. Bola de graça ali no Biro. Já caprichou para o Tiquinho. Opa, sobrou, hein. Terence. Manda ela para o Seguavinha. Espera a passagem ali do nosso lateral. Ficou complicado o Seguavinha. Danadinho. Não perde posse de bola, não. Mandou no Tiquinho. Chamou o Terence. Pode rolar para o meio. Está ali o Biro passando. Uh, Matias Benites preferiu no Luan Cândido. Caprichou na canhota. Tiquinho Suárez defendeu o goleiro. Tiquinho é bom de cabeça também. Tu está ligado. Bola volta no Luan Cândido. Bora para cima. Tem o Benites aparecendo. O Biro está pedindo. É na tabela. Vai, ponte. Vai. Tê. Vai, Tiquinho Suárez. Mano, vamos. Segue o time. Jogando muita bola já entrosado, né. São três novos reforços titulares ali. Os caras estão entrosados. O Tiquinho já começou arrebentando. E a dupla de zaga ainda não foi vazada. Vila Nova. Inverte o jogo. Benites. Ah, Benitão. Chegou bem demais. Já mandou ela para o Luan Cândido. Tem o Biro passando. Aí tem o Tiquinho. Tem o Terence também chegando no esquema. É para tabelar, time. É para chegar. É naquele tique-taca maneiro. Boa bola para o Biro. Guilherme Biro. Invade a área. Rola para o Benites. Olhou para o meio. Mandou para o Tiquinho. Está difícil de girar. Manda para o Segovinha. Para bater para o gol. Está entrosado esse time, mano. É só na troca de passe. Natanael ganhou. Aí o Tiquinho. Abre o jogo. Segovinha neles. Para cima deles. Segovinha já carregou o Segovation. Rolou para o Benites. Tem espaço para bater? Não tem, não. Mas manda para o Luan Cândido. Caprichou para o Biro. Dominou. Guardou. Guilherme Biro. É gol da Ponte Preta. Novamente na troca de passes. Saindo lá da direita para matar. Jogada na esquerda. Cruzamento do Luan. Domínio de peito. E cara, tirando do zagueiro, moleque. Golaço. Já tem bola rolando aí para o segundo tempo. Aqui o Segovation. Segurou. Rolou. Natanael para dentro deles. Vamos, cara. No Terence. Ajeitou para o Tiquinho. Vem batida para o goleiraço do Vila Nova defender. E o Benites na bola parada. Meteu essa. O Biro sobe. Sobrou para a defesa do Vila. Vai sobrar agora. É para a Ponte Preta. O Biro já passa. Toma ali. Bola, Biro. Vem para dentro dos caras. Não. Aí eu quis demais, né? E, mano, na moral, vacilaço, cara. Vacilaço. Olha o lançamento. Saiu errado. Eu saí errado com o Juan Santos. E o Vila vai lá e empata o jogo. Bola no Luan Cândido. Eita. Vamos lá, vamos lá. Tiquinho Soares para o Terence. Já aparece o Segovinha. Dá para acelerar esse lance. Preferiu errar o passe. Mas sobrou. Ainda tem Ponte. Ainda tem Segovinha. Na frente para o Terence. Linha de fundo. Ajeitou. Voltou. Segovinha. Bate colocado. Colocado. Espama. Voltou para o Biro. Está na rede. Mas não. Está marcado o impedimento do Biro. Caraca, moleque. Não sei se vai dar tempo de ter mais ataque. Mas bora mexer no time. Vamos botar o Marinho. O Biro está 100%. Aí eu não vou mexer, né? Tiago Andrade. É um cara para estrear 100%. Vamos botar o Bruninho no meio. Olhando lá nos outros jogadores. Não tem muito o que mexer. Mas é Cuiabano, né? Bora botar o Cuiabano para fazer a estreia. E o lateral direito, Luiz Felipe, no lugar do nosso outro lateral, Nathanael. Cinco alterações. Tirou a zaga. Sobral vai pegar essa. Já mandou para o Tiago Andrade. Dele para o Tiquinho. Bora, mano. Aí o Marinho. Já olhou o Terence dominando. Não era para dominar. Era para correr. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha o que aconteceu, velho. Doidinho para tomar essa bola. Mandar para frente. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. O Vila Nova vira o jogo. E vamos tentar esse último ataque. O Juizão vai deixar mais um. Tiago Andrade. Mandou ela para o Bruninho. Dá para proteger, cara. Quem é que vem? Quem é que vem? Para girar essa. Mandou ali no Marinho. Excelente bola. O Marinho domina. Olha para trás. Tem o Luiz Felipe. Vamos mandar na bagunça ver o que acontece. Cruzamento. O Bruninho subiu. Sobrou no Tiquinho. Vai de voadora na bola. Ah, velho. Fim de jogo. A gente jogou melhor. Mas dois ataques que o Vila teve. Eles viraram o jogo. E o goleirão deles, olha. O destaque da partida, né? Estou falando que a gente jogou melhor. Mas não adianta. O que vale é o resultado. Agora, no próximo episódio, a gente vai ter que virar essa bagaça toda, hein? Meter aí nem que seja dois de diferença para não ter disputa de pênalti. E, molecada, vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch para PES 2021 100% atualizado. Mil estádios. 16 mil faces. E incríveis 20 narradores brasileiros diferentes. Além de 160 treinadores na Master League. Muita imersão. Todos os placares. Todas as bolas dos campeonatos. Tudo que você imaginar. E lembrando que nesse único link tem outros patches também. Caso o seu PC não rode o patch para PES 2021. Tem o patch para 2013 e 2017. Todos eles também vão com jogo. E tem os option files para a galera dos consoles. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Vire membro agora e tenha acesso antecipado aos novos episódios nesse exato momento.